Olá meninas, tudo bem? Então estou de volta em 2015 e agora eu quero gravar bastante vídeos pra vocês Então eu quero que vocês me deixem sugestões também, pode ser lá no grupo no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo E eu tô um pouquinho atrasada, mas hoje eu resolvi gravar pra vocês os meus presentinhos de Natal Eu ganhei várias coisas das minhas clientes e então eu resolvi mostrar pra vocês, tá? Porque na verdade estava tudo guardado aqui, mas não deu pra gravar no começo do ano e também no final do ano pra mim foi muito corrido Mas eu vou gravar hoje, é o que importa, né? Então vamos começar Primeiro eu ganhei da minha cliente Maísa, essa caixinha aqui, ó, é da marca The White Collection E dentro dessa caixinha vem várias miniaturazinhas assim, ó, que são body wash E tem hidratante, então é pra você usar no banho Ó, então são várias amostrinhas, várias miniaturas de hidratante e de loção pra você usar no banho E também ganhei, eu vou colocando aqui na cama, e também ganhei dela esse chapéu aqui, ó É um chapéu bem bonitinho, ele é todo de veludinho assim, todo flufluzinho E é preto E tem esse detalhezinho aqui, ó, na lateral E eu achei lindo que... Aqui as mulheres usam muito no inverno esses chapéus aqui E aí ela me deu um Outro presentinho que eu ganhei foi da Erika, que é a minha parceira da Mary Kay Ela me deu essa necessaire linda da Mary Kay, pink Linda, linda E dentro veio uma amostrinha do microdermobrasão Acho que é assim que fala Da Mary Kay, eu já usei... Vem eram duas, eu já usei uma e amei Amei mesmo Outra coisinha que veio foi essa paletinha aqui, ó, de sombras Na verdade é um refio É compact mini É uma paletinha que você monta, sabe? Então ela é assim, ó, pretinha Tem um extrazinho aqui, um detalhezinho Tem escrito aqui Mary Kay E dentro ela vem com um espelho E aí vem um espaço pra você colocar a sombra Essas três sombras eu já tinha Que ela já tinha me enviado E aí eu coloquei aqui Só que aí ela me deu mais duas sombras Que eu estava querendo A primeira que eu vou mostrar pra vocês é a Granite Que é esse tonzinho aqui de... Não sei, é um marrom meio... Bronze, uma coisa assim, sabe? E todas elas vêm nessa embalagenzinha aqui, ó E essa outra é a Expresso É um marrom bem escuro Ó Um marrom bem escuro E eu amei essas duas sombras E aí eu vou completar aqui a minha paletinha E a necessaire que é linda, né? Outro presente que eu ganhei veio do Brasil Da Patrícia Uma linda do blog Fuxico de Mulher Eu vou deixar o link dela aqui embaixo E tinha uma amiga minha lá no Brasil E ela estava querendo me mandar alguma coisa E aí eu disse Se ela quisesse mandar Ela poderia mandar pra minha amiga que estava lá Que ela traria pra mim E aí ela mandou E o que veio dentro da caixinha? Veio essa bolsinha aqui, ó Linda É uma necessairezinha Tem o zip aqui E aí tem uns espacinhos pra Aqui, ó Tem dois espacinhos na frente E dois espacinhos atrás Eu amei essa necessaire Necessaire nunca é demais, né, gente? Então Aí veio esse batom da Avon Da linha Color Trend É um rosinha bem clarinho, ó É um rosinha bem clarinho A cor dele é Rosa Art Veio esse esmalte aqui também da Avon Que é da linha Diva Tropical É um esmalte 5 em 1 A cor dele é laranja top Então é assim, ó O vidrão bem grandão E bem vermelhão É laranja top E eu amei esse esmalte Inclusive eu usei nas minhas unhas no Natal E outra coisinha que eu amei Que veio também Foi essa paletinha de sombras Da Natura Eu não tinha nada assim de Na verdade eu tinha batom Eu tenho batom da Natura Mas sombra Eu não tinha nada E é um estojo de sombras Da linha Natura Aquarela Deixa eu ver qual é o nome Natura Aquarela Estojo de sombras Olha como é linda a embalagem E aí dentro vem Então vem 8 sombrinhas aqui Eu vou fazer resenha lá no blog E vou deixar o nome de todas as sombrinhas lá Tá? Pra vocês conferirem E são super pigmentadas Eu fiz minha maquiagem do Natal com elas também Vieram também esses dois caderninhos Esse aqui vem escrito ideias na frente Esse aqui vem escrito lembretes Então eu agora estou levando dentro da minha bolsa Pra poder anotar minhas ideias E os meus lembretes Pronto, da Patrícia foi isso Um beijo minha linda Obrigada Eu amei Já disse pra você, né? Outro presentinho que eu ganhei Foi da Mila Uma outra cliente minha Essa sombra aqui da MAC Na cor Deep Cravings É um preto chumbo Ó, a embalagenzinha dela é assim Normalzinha E é um preto Eu amei a sombra Obrigada, Mila Outro presentinho que eu ganhei Foi da Vanilda A gente fez um jantar na casa de uma amiga nossa E aí ela levou isso aqui pra mim Que são também produtinhos pra tomar banho Shower gel São gel É gel de banho É da Mark Spencer E tem de coco, cacau Pêssego e almond E almond Que é amêndoas Limão Então eu ainda não usei Veio que lacradinho São quatro E eu amo essas coisinhas assim, sabe? De banho E agora no inverno é bom Porque é muito frio E pra gente sair do banho ainda Passar hidratante E esses trocinhos aqui de tomar banho Eles já hidratam Então eu amo E aí no mesmo dia A Márcia também Levou pra mim Esse kitzinho aqui Da The Body Shop Que é de Carité Então vem um Shower cream E um hidratante Corporal E vem uma esponjinha Também aqui, ó Também é da The Body Shop E é uma caixinha assim Que eu achei Super fofinha Da Luisa Uma outra cliente minha Eu ganhei esse kit aqui, ó Também de banho Então eu ganhei esse kit aqui também Da Luisa Uma outra cliente minha É de banho Então vem hidratante Vem loção calmante Vem shower cream Vem um monte de coisa É hidratante pras mãos Um balme pras mãos Então eu amei Eu amo ganhar essas coisinhas Eu amo ganhar essas coisinhas assim Sabe, de banho Sabonete Essas coisas Eu adoro Da Judite Uma outra cliente minha Ela trabalha numa Numa loja de lingerie Que se chama Mila Mila London E aí ela me deu Essa calcinha vermelha Vou mostrar pra vocês, né Olha que linda É vermelha com preto Então ela me deu Essa calcinha aqui Também de presente natal E todos esses presentinhos Vieram com os cartõezinhos Só que eu já guardei os cartões, gente E aí pra A gente fez um amigo secreto De umas amigas minhas E eu ganhei Quem me tirou foi a Luana E aí a Luana A gente colocou lá o que a gente queria E eu tava querendo muito Um chapéu Assim, ó Já tem até foto No Instagram No Facebook E aí ela me deu Esse chapéu Esse chapéu é da Retiname E é preto Básico E eu amei Meu marido E aí eu comprei Eu comprei esse vestido É da loja Select Ele é pretinho Tem uma rendinha Tipo uma rendinha assim E tem um forrinho por baixo E tem esse detalhezinho Aqui na gola Lindo, ó Eu amei Foi 20 libras Comprei essa saia aqui Que eu usei no Natal É uma saia floral E ela tem umas preguinhas aqui, ó E ela é abertinha Embaixo E eu amei essa saia Eu comprei na Primark Foi 15 libras Não Foi Eu acho que foi 15 libras Eu não lembro direito Aí eu comprei Essa sandália Que foi a sandália Que eu usei no Natal Eu comprei na Matalan É uma loja Bem baratinha também E ela é da marca Fiore Ela é azul E tem esses brilhos aqui E foi 18 libras E comprei Essa sandália aqui Na Select Também No mesmo lugar Que eu comprei o vestido Ela foi 20 libras Olha Ela tem umas aplicações aqui De pedras E ela é da Select mesmo E ela é assim, ó No tornozelo E tem um zipezinho aqui Então ela fica assim E eu gostei Porque ela tem a meia pata aqui Sabe? Ela é alta Então O salto não Prejudica muito E também não cansa muito Então Essa sandália aqui Da Select Então pessoal Esses foram os meus presentinhos Do Natal E do Réveillon Eu espero que vocês tenham gostado Já era pra eu ter gravado esse vídeo Desculpa a demora Mas A minha vida tava correria No final do ano E agora no começo do ano Eu tentei Organizar tudo E O importante é que eu gravei, né? E eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus presentinhos Um beijo E até a próxima Tchau Tchau